Está no ar o novo episódio da série Minuto da Qualidade. O nosso tema de hoje também faz parte do manual da JCI e é o capítulo PFR, Direitos dos Pacientes e Familiares. Comigo hoje está a supervisora da recepção, Larissa. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos lá. Larissa, cada paciente e sua família é única. Tem suas crenças, seus valores, como que o hospital trata isso junto ao paciente e seu familiar? Primeiramente, buscamos definir os direitos e as responsabilidades dos pacientes de acordo com a PLT HDH002, Direitos e Responsabilidades dos Pacientes. Este documento é explicado e entregue ao paciente através do guia de internação. Existem também murais fixados em todas as recepções. e em alguns lugares estratégicos. Esse cuidado é necessário para que o paciente compreenda e participe do seu cuidado de acordo com seus direitos. Larissa, nós sabemos que a privacidade do paciente deve ser preservada. Como que o Hospital Dona Helena trata esta questão? Certo. O sigilo das informações são mantidos de acordo com a legislação. É proibida qualquer veiculação das imagens dos pacientes, bem como a divulgação do seu estado clínico e o acesso indevido pelos funcionários ao prontuário dos pacientes. Muito bem. Larissa, quando o paciente vem até o hospital receber algum atendimento, ele possui esclarecimento sobre os serviços e seus limites de atendimento? Sim, possui. Na admissão, a recepção entrega e esclarece pontos importantes do termo de consentimento geral. Como, por exemplo, a participação de estudantes e estagiários no processo de cuidado, informações relacionadas à cobertura do plano de saúde, entre outras informações. Larissa, falando um pouco desses termos de consentimento, é apenas aplicado este termo de consentimento geral ou existem outros termos de consentimento, outras informações? Existem outras informações, outros termos. Quando o paciente é submetido a um procedimento de risco elevado, de diagnóstico ou tratamento com sedação, existe o termo de consentimento informado, que o médico emite este termo, explica ao paciente, não esquecendo do carimbo, assinatura, data e horário. Para maiores informações, os profissionais podem estar consultando a ROCLI 010. Larissa, e como que os funcionários do Hospital Dona Helena podem contribuir no quesito do PFR? Certo. O capítulo do PFR, ele trata sobre direitos e responsabilidades dos pacientes. Então, os profissionais envolvidos, eles devem estar esclarecendo as dúvidas dos pacientes, questionando se houve compreensão, envolvendo a família no processo de cuidado e não esquecendo dos devidos registros no prontuário do paciente. Muito bem. Larissa, obrigado pela sua participação. Muito obrigada. Pessoal, por hoje é isso. Fiquem ligados para mais Minutos da Qualidade. Até mais. Legenda Adriana Zanotto